Vem pra cá, deixa eu chegar aqui na câmera 2 aqui, diretor, tá vindo aqui o meu amigo Fernando Moraes, parece que eu te vi hoje cedo, né? É, você não me é estranho, hein? Você não me é estranho. Pois é. Explosão de prêmios. É, meu amigo, se você participou, chegou a hora de conferir, de ser o primeiro, né? O primeiro sorteio? Primeiro grande sorteio, primeira grande explosão aqui do Grupo RCN de Comunicação e que felicidade, né, Israel, que a gente tem de dar essa quantidade de presentes. Isso aqui é apenas uma pequena parcela dos vários presentes que a gente ainda vai sotear, hein? Desde segunda-feira eu estou dizendo que tem muito apresentador aí, pé frio, não consegue presentear. Olha aí, ó, gente, ó, 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 uma TV, uma TV de 42 polegadas e é da... É da bomba longa, velho, ó. Essa TV é Smart TV, tem Netflix, Prime Video, YouTube, Globoplay, tudo isso e muito mais aqui. Embarcado tecnologia de ponta nessa telona pra sua casa. Que isso, hein? Vamos lá, então? Robe o clipe pra gente aí, ó, diretor. Aliás, ó, Israel, só um detalhe. Vamos chamar atenção aqui pra nossa audiência? Porque depois desse clipe, a gente vai lançar em primeira mão, aqui no TVC Agora, um desafio. Que tem a ver com essa dancinha. Tem a ver com essa dancinha. Israel Espíndola, vai dançar ou não vai dançar? Você tem um problema de paralisia no quadril. Ah, entendi. Desculpa. É verdade. Vamos acompanhar o clipe. Daqui a pouquinho a gente conta o que tem a ver esse clipe aí com a nossa explosão de prêmios. Pode rodar, produção. Nós somos a pesadinha da explosão. Essa é pra tocar no seu ratinho. E pra bombar no TikTok. Avisa pra geral que hoje é curtição. Avisa pra geral que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. 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 É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje a mãe tá on Tô on pra me dar bem Tô on pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão Aqui no MS, pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Calma, calma Eu sei que essa música é contagiante O senhor já fica eufórico Calma, calma Fala pra gente aí Por que dessa dança? E o carizal estímulo Você que nos acompanha é o seguinte Essa dancinha tá lá nas nossas Nas nossas redes sociais Tá lá no Youtube É a pisadinha da explosão É só você dar um Google aí Pisadinha da explosão Porque é o seguinte No próximo sorteio Nós iremos sortear também Grana, bufunfa Pra você que fizer a dancinha Ó É, você vai fazer a dancinha Aí na sua casa Você vai assistir o clipe Ele tem toda uma coreografia Seguir certinho os passos É, vai copiar a coreografia Que a Daiane Moraes O estúdio Daiane Moraes Fez e ficou muito bacana Aliás Vai treinando aí Vai que vai ter grana Vai que vai ter grana Carol Beguelini Tá ali Faz a dancinha Pronto Arroba Band93FM Ou Arroba Cultura TVC Ou Arroba JP News MS Posta Aí nas redes sociais Marca a gente A gente vai repostar É E é o seguinte Você tá concorrendo aí Então No próximo sorteio Além dos Além dos Dos prêmios Que nós Sortearemos Pra você Que tá Nas empresas Participantes Preenchendo o seu cuponzinho Nós teremos também Sorteio de 300 reais Em dinheiro vivo Eu tô treinando Pra você que fizer 300 reais 300 reais 300 reais Eu tô dentro Se é trezentinha Mas você falou que não dançava Mas agora Com 300 Com grana viva Aí Aí muda de assunto Não pode participar Vamos ver Vamos ver Se funcionário pode participar Se não pode Né É Dinheiro Mas você de casa pode Você aí de casa pode Então já monta aí A sua equipe Sua equipe Comece a treinar Janeiro Janerão Trezentinha Janerão Trezentinha na mão Janerão Trezentinha na mão Olha Israel Essa promoção Explosão de prêmios Ela é fantástica Porque tem prêmios No digital Pra você que nos segue Nas redes sociais Que faz a dancinha Que arrebenta ali Só na explosão Temos prêmios também Pra você que curtiu Que compartilhou Vão pedir pra produção Colocar na tela Os ganhadores Tivemos Essa garrafa térmica Opa Já tem dono Já tem dono Vamos lá Sorteio foi feito Opa Aqui ó Katiellen Parabéns Katiellen Ela foi lá Interagiu É na presença digital Da Band FM Aguenta aí Ó a imagem da Katiellen Na tela aí Katiellen Você acaba de ganhar Então esta Garrafa térmica Inox Inox Maravilhosa 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 Você vai fazer uma caminhada Já leva a sua água Pra academia É bonita essa garrafa Muito bonita Katiellen Já foi a primeira sorteada Próximo prêmio aqui Você do JP News MS Você que foi lá No arroba JP News MS no Face No Insta Curtiu Compartilhou Esse liquidificador Já tem dono É Britânia Tá na hora Que você britanear Sua vida Essa marca é boa Potente Esse liquidificador Quem fatura É Jennifer Oliveira Jennifer Oliveira Participou Participou Aqui Jennifer Oliveira Acaba de ganhar Um liquidificador Aqui Deu a promoção Explosão de prêmios Ela curtiu O JP News MS Tá vendo gente Quando a gente fala Que estamos ao vivo No Facebook JP News Estamos ao vivo Na cultura Se liga no Instagram É pra você Ficar antenado Porque você pode Ganhar Um presente Tá aqui A nossa amiga Jennifer Oliveira Acaba de ganhar Um liquidificador Parabéns E esta sanduicheira Esta sanduicheira Poderia ser minha Mas não é Poderia ser do Israel Mas também não é Sabe por quê? É porque é da Sara Cristina Que foi lá no Arroba Cultura TVC Nosso Facebook Nosso Instagram Arroba Cultura TVC Aí Sara Foi lá Compartilhou Olha a Sara ali na tela Aí a Sara Olha a Sara ali A Sara sempre lá Não ganhou nada Pronto Aí ó Ganhou Uma sanduicheira Da Britânia também É sensacional Ô isso aqui é a mão na roda Que isso Rapaz Chega a tarde E é grill também Você bota um bifinho ali Faz um bifinho também É maravilhoso Isso é dois e um É grill sanduicheira Fim de tarde Rapaz Na broca Daquela violenta Meu irmão Só colocou o pãozinho A manteiguinha Já era Já era Já era Já era Top demais É o seguinte Vamos pedir agora Para o nosso querido Leandro Elias Auxiliar a gente ali Pegando as bexigas Da nossa explosão Luz da passarela Que lá vem ela Ele vai pegar as bexigas E vai passar para a gente Calma Isso Vai passar para a gente ali Não precisa As bexigas Ô Israel Vamos pedir mais um trechinho Do clipe Mais um trechinho Do clipe aí Só tem diretor O clipe aí Pessoal treinando A dança Vai treinando Vai A dancinha A dancinha A dancinha Nós somos A pisadinha Da explosão Essa é para tocar No seu radinho E para bombar No tiktok Avisa para geral Que hoje é curtição Avisa para geral Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Eu vou treinar, eu vou aprender Aguardem a dancinha do Israel Espíndola Preste atenção Nós já sorteamos então aqui os prêmios Nas redes sociais Do nosso portal, certo? Então o pessoal já ganhou A partir de agora, eu vou tirar Para não dar confusão E depois vai dar confusão Aí eu vou falar Emborçou Esse aqui também, pronto Esses aí já tem dono Agora você Quando eu falo, vai lá no Facebook Vai lá no Instagram Vê se vai de verdade, porque aí Deixou de ganhar aí prêmios incríveis Porque a partir de agora Senhor Fernando Faremos o seguinte Temos estes 3 prêmios aqui Mais mil reais em dinheiro vivo Mas nós não sabemos ainda qual prêmio A gente vai sortear Porque está dentro do balão aqui Então, no nosso sacão aqui Agora eu entendi Agora nós vamos tirar Aqui o nome do nosso sacão Ou seja, a pessoa está aqui O cupom, certo? Isso está aqui O cupom está aqui Exemplo João Vamos saber Isso Entendeu? Ou vice-versa Como você quer fazer? É um exemplo Estoura primeiro Ou pega depois? Não, vamos tirar a pessoa Tira primeiro? É, ué Vamos tirar a pessoa Então vamos lá Vamos tirar a pessoa Porque aí Só não pode olhar Enfia a mão Enfia a mão aí Enfia a mão no sacão Tira aí Lá do fundão Lá do fundão Enfia lá no fundão Eu não olhei, cara Não é que eu não olhei Tem que ser lá do fundão Ah, vim Achou Não, não é que eu não olhei Isso Tem uma cobra? Oi Eu não sei imitar o Silvio Santos Eu também não Não sei dançar Não sei imitar o Silvio Santos Que coisa, hein? Você sabe da vida, hein? Já temos um nome Tá aqui Posso dar uma olhadinha? É Temos aqui O nome do local Isso, fale Posso Posto Nikkei Então Ué Eu acho que Eu acho que a nossa produção Errou ali Vamos explicar Vamos explicar pra audiência É que Isso Agora sim Mas se fosse com o apresentador Nossa Ia ter chuvas de aquelas pedras É um povo traíra Esse povo que tá lá em cima Lá, viu? A pessoa que foi lá no posto No posto Nikkei Fez sua compra Abastesseu o seu veículo Com certeza Preencheu Então já tá aqui, ó Revela ou não revela? Pode revelar Pode revelar Maria Ferreira Ferreira De Santana Maria Maria Acorda se eu mando Maria, hein? Maria Ferreira de Santana Se eu não sei de nada Você veio da França Olha que beleza Maria Ferreira de Santana Atenção Atenção Maria Ah, tá aqui o telefone dela aqui, ó É, vamos entrar em contato com ela Atenção Calma Você que tem o final 5084 Final do celular 5084 É a Maria Ferreira de Santana Presta atenção que você já é a primeira contemplada da promoção de explosão de prêmios Lembrando que ela comprou no posto Nikkei ou no posto Paraty Ambos fazem parte da promoção de explosão de prêmios É, é o mesmo Aliás, Leandro do posto Nikkei, posto Paraty Aquele abraço, tá bom? É uma das empresas patrocinadoras Temos ainda Panorama Materiais para Construção Constrolus Mix Vidro Box Estoque Materiais de Construção Set Pharma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Mega Real CRC Vete Varejão das Baterias Depósito de Gás Avenida Destaques Celulares Olho Vivo Vistorias Tomar uma água aqui Ótica Especializada Restaurante Bacana Marina do Lago Ótica e Relogiaria Rever Laboratório Biocito Contrativistoria InnovaTec Sorveteria Gela Boca Eu olhei aqui assim Muitas empresas iPhone 15 vai ganhando bem, chefe É diferenciar A iPobre 15 A iPobre 15 Vai E agora? Qual delas aqui? Essa daí, né? Escolhe essa aqui mesmo? É, ué Ou essa aqui? Não, não Ou essa aqui? Essa aqui Vamos na ordem? Na ordem Então vamos saber Tem bagunça no programa do Zona Vamos saber Maria Ferreira Santana No final 5084 celular Preste atenção Que você é a primeira contemplada Da promoção explosão de prêmios Vai, filho Tá aqui dentro Tá aqui Vai, filho Vamos lá Atenção Pensei que você ia gritar Pronto Pronto Vamos pegar aqui Tá aqui dentro Ê, joelhinho É o joelhinho Quem tem joelho agacha Quem não tem, filho Ó Vai O joelhinho chegou a estralar Atenção Como é que é o nome? Maria Maria Ferreira Maria Ferreira Nossa, achamos que é a Ferreira, né? Maria Ferreira Maria Ferreira Atenção Final 58 Agora a sonoplastia acertou ali, ó Você ganhou Um liquidificador Olha que beleza Aqui já separa Já separa junto aqui Isso Já separa Pronto Ô Maria Tá aqui, ó Seu presente Pode retirar hoje? Pode Rua? Não pode Não pode? Por que que não pode? Amanhã? Amanhã 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 É horário comercial Horário reduzido Aliás, aqui Vamos entregar aqui No TVC Agora amanhã Fechou? Isso Combinado? Isso Pode fazer mais? O cara já me começa o programa hoje cedo É Dez minutos adiantado Mas vem aqui, Maria Vem buscar aqui Rua Eurídio Chagas Cruz Número 807 Amanhã Ou aqui na Generosa Siqueira Durante o programa TVC Agora É, funcionário novo Não lembra o endereço da firma, né? Vou te contar um negócio, hein? Vou te contar um negócio Agora vamos saber O que que a gente vai sortear aqui Né? E aí na sequência A gente retira ali Mais um cupom Certo? Não, estoura você agora Estoura Estoura você Eu pego ali Pode ser? Aqui é uma Fácil Pronto Fugiu Não precisava jogar Ela na esquina também, né? Não, mas não fui eu Foi a explosão A arma Foi a explosão Vamos lá Vamos saber o que a gente vai sortear agora Temos Mil reais em dinheiro vivo Uma batedeira E uma TV O que será que nós vamos sortear Neste momento? Atenção 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 Mil reais Que beleza Mil reais Faz a diferença ou não faz? Nossa Se você não quer Você pode doar pra mim Vou te falar meu pix Vai lá Mil reais Atenção 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 Vamos lá Vamos lá Enfiar a mão lá no fundão Grana viva Sem olhar Grana viva Sem olhar Você prefere garota, louco, guará Já está em minhas mãos Inclusive bem rabiscado O cara fez tanta conta aí É, fez até Olha Fez até um rascunho aqui Paguei 50 Paguei 20 Estou devendo 314 Total da minha dívida 459 reais Que beleza Você já começou o devendo Está aqui Milão Atenção Quem está faturando mil reais Em dinheiro vivo Pra fazer a diferença Nesse fim de ano É você Eliane Garcia Mendes Parabéns Aê Eliane Garcia Mendes Parabéns Comprou na Sete Farma Alô Lucas Alô pessoal da Sete Farma Obrigado pela confiança De sempre, tá bom? E a você Eliane Nosso muito obrigado Faturando Mil reais Faturando mil reais Em dinheiro vivo Que beleza, hein? Show de bola Que beleza Que maravilha Então temos ainda Temos ainda Essa batedeira E a TV E temos essa TV Essa batedeira aqui Pra fazer um bolo É sensacional, hein? Olha que maravilha Batedeira Filco E aliás A TV Filco também, né? Meu filho Dado Agora é a hora Dado até Carvalho sem dente Até ônibus Pro lugar errado, né? Vamos lá Minha vez Sorteia aí E na sequência A gente Estoura o balão Minha vez Veio um monte agora Olha Agora Posto Paraty Olha que beleza Você que abasteceu Lá no Posto Paraty Dalva Pereira É Dalva? É, pode ser Dila Pode ser Dalva Pô gente, vamos dar uma melhoradinha na escrita, tá? Por favor Pra ajudar Não é pra complicar não É só pra ajudar O final do telefone 0811 É ela mesmo É Dila Dalva Parabéns 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 Você acaba de ganhar Não sei se você não estourou Você tem que estourar Estouramos ainda, né? Você que tem que estourar Ah é Tá aqui, ó E agora, hein? E agora? Agora é o seguinte A gente tá O que a gente sortear agora Já sabe que o próximo Já sabe o que é o próximo Já vamos revelar E aí, esse ou esse? Você que escolhe Você que manda Vai nesse Vamos seguir Nesse aqui? Vamos na ordem? Para de não ser o programa dos outros Então tá bom Já bagunçamos tudo Já caiu tudo aqui Estamos estourando Já estamos estourando o horário também O Vude tá assistindo No Facebook Tá lá no Paraná, né? É Ele levou Não, tá na praia Na praia? Ele e o Pulseirinho Tão juntos Tão juntos Na praia Na foto no Instagram Vai Vamos lá Vamos ver Atenção Repetindo o nome É a TV? Eu acho É Dalva Ou Dila Atenção Dalva Atenção Dila Você ganhou O final do celular é 0811 0811 0811 É a TV Será? Eu acho que é a TV Ou é a Batedeira É a Batedeira ou é a TV? Não importa É um apresentar Atenção É um apresentar Atenção, atenção, atenção Você ganhou Batedeira Batedeira Parabéns Parabéns Muito bacana Mais um pra um aqui Parabéns, hein? Dalva, Dila Desculpa, tá? Seu nome não é nenhum desses dois Mas assim No final do celular 0811 Você acaba de ganhar, então Esta Batedeira Que presentão Mesma coisa Você pode tirar esse prêmio Amanhã A partir das 8 horas da manhã Na rua Euridio Chagas Cruz Número 807 Tá bom? É isso aí Fechado Fechado Então agora Só falta o que? Só falta a TV TV Só falta a TV Você estoura? Agora estou Estoura aí Já pode estourar, tá? Estoura aí Porque a gente já sabe Né? Pô Pronto Tchau na minha mão Não precisou nem Nem bater o bumbo ali Porque Já sabemos que é a TV Aliás Meu amigo É uma TV 42 polegadas Eu estou querendo falar Essa aqui É uma TV Quad-core Filco Quad-core É Essa TV aqui Acho que é o processamento dela Resolução Processamento Mais rápido Menino 50% mais veloz Muito mais rápido E TV nunca é demais Você pode ter 5 TV na sua sala 12 TV na sua sala Nunca é demais Ainda mais essa que é smart Na sua casa tem internet Aí você pode Conectar diretamente No YouTube No Netflix No Amazon Prime No... Qual outro mais? Globoplay? Prime Video? Esse vídeo eu não tenho Na minha casa Não, né? Eu também não Só tenho no Netflix E o mais importante de tudo Você pode colocar no canal 13.1 E assistir esta bela cabecinha Em alta resolução Né? Pequinha Minha sua, né? Para estar falando dos outros Atenção! Para finalizar Para finalizar Já é um estímulo lá Vamos lá Vamos Não, vai você É você De novo? Não, vai você É você É lá no fundão Atenção, atenção Que rufem os tambores Que sonhem os clarins Foi, 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 foi Oh, rapaz Atenção Final do telefone Atenção 4686 Opa 4686 É o seu telefone? Israel, Rafael, Espírito Ae Não é o golpe Não Só põe aí Cê, quem que é, né? Destaque celular Que beleza Comprou na Destaque celular Por que você foi lá? O que você fez? Trocou a película? Comprou uma capinha? O que você fez na Destaque? Foi você Atenção! Atenção Máquina, televisor Vamos pegar, levanta aí, vamos levantar Isso, 42 polegadas Meu irmão Vamos fazer pose agora pra Carol bater uma foto ali Pra Carol bater um retrato A gente fazer aquela pose, né? Isso Segura aí, hein? Olha que beleza Esse prêmio é seu, meu amigo Olha que beleza, olha que maravilha Explosão de prêmios Aqui do Grupo RCN Alessandro Batista Silva O final do telefone dele é O 8891 Parabéns 8891 Você acaba então de ganhar aí Um televisor de 42 polegadas Que maravilha Próximo sorteio no finalzinho de janeiro Nós voltamos ao vivo aqui com vários outros prêmios Ainda tem geladeira, tem fogão Milão Passagem Com acompanhante E o último sorteio é um carro zero quilômetro Lembrando, vai fazendo a dancinha Vai fazer uma dancinha Aí tem a ciência da dança É, o Leandro aqui tá já fazendo a dancinha aqui nos estúdios No próximo sorteio teremos, além dos prêmios pra rede social Que já tá valendo de novo Essa semana a gente já posta os prêmios da rede social É, não vai ter isso Você tá... Você tá treinado Vamos fazer mais três aqui? É, vamos 300 reais no próximo sorteio Obrigado Israel Obrigado Show de bola, hein? Obrigado pelo espaço E a gente se fala por aí rcn67.com.br Barra explosão Acesse aí E aí